Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Primeiro-Ministro, à Justiça o que é da Justiça, à Política o que é da Política. Porém, Sra. Primeiro-Ministro, o que lhe vou ler de seguida é da Justiça e não da Política. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que disse que era um roubo quando levaram o computador. Fez a Justiça por si próprio, classificou-o como roubo, disse que era um roubo e disse que quem veio aqui à Comissão Parlamentar de Inquérito era um criminoso que tinha roubado um computador. O Sr. Governo, ao momento e ao dia em que chega aqui, atola-se em casos e casinhos que todos os dias desprestigiam as instituições, colocam em causa a Justiça e colocam em causa a democracia. A quando da nomeação do Ministro João Galamba, o Chega avisou que era uma afronta intolerável à Justiça. A manutenção em funções de Ministros que por sua iniciativa se mantiveram foi uma afronta à Justiça e ao Estado de Direito. À Justiça, o que é da Justiça? Mas ontem, Sr. Primeiro-Ministro, todos ficámos a saber algumas coisas da Justiça. E um desses é um despacho do diabo de 25 de maio de 2022 e diz que o Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, está envolvido em factos relacionados com a sua atividade privada e remunerada, desenvolvida pelo Presidente da Câmara de Lisboa, ora Ministro das Finanças, mas que foram pagos os seus conteúdos de comentário na TVI e no Correio da Manhã, através da Câmara Municipal de Lisboa. Sr. Primeiro-Ministro, isto não é do Chega, do PSD, da TVI, isto está num despacho do Ministério Público. Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro pode dizer assim, eu não sei de nada, mas nós sabemos porque está aqui. E, portanto, aqui não é da Justiça o que é da Justiça. A Justiça considera dois Ministros do seu Governo suspeitos. E ontem todos vimos isso. E nós sabemos ou acreditamos que um canal de televisão não ia inventar despachos do Ministério Público. Eu acho que nós já chegámos a muito lado, mas inventar despachos do Ministério Público e da Polícia Judiciária não me parece. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, nas últimas semanas foi o seu Ministro da Saúde, foi o seu Ministro das Finanças, foi o seu Ministro do Ambiente, a par de todos os outros com empresas do pai, da mãe, do marido ou da filha. Sr. Primeiro-Ministro, eu quero-lhe fazer uma pergunta e deixar-lhe um desafio. A pergunta é se mantém a confiança e se acha que tem idoneidade para as funções, o seu Ministro das Finanças, Fernando Medina, e o seu Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro. A segunda é um desafio, é demitir estes dois Ministros ainda hoje. Muito bem. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Não há debate em que eu venha aqui em que o Sr. Deputado não peça a admissão de um membro do Governo, desde o Ministro dos Negócios Estrangeiros, outras vezes é o Ministro da Economia, agora é o Ministro das Finanças, outro é o Ministro do Ambiente, por si, da Agricultura. Não, por si, todos os membros do Governo já estavam demitidos, o que aliás muito nos honra, muito nos honra da sua parte. Mas, respondendo concretamente à sua pergunta, obviamente mantenho toda a confiança política e tenho a maior consideração pela idoneidade do Dr. Fernando Medina e do Dr. Duarte Cordeiro. Sob o programa da TVI, não lhe posso dizer mais do que aquilo que vi, mas como também vi lá citada uma gravação de uma conversa telefónica sua com a pessoa que, segundo a TVI, era o articulador de uma rede de corrupção, se calhar o Sr. Deputado é mais a contar-nos do que eu. Muito obrigado. Muito obrigado. Peço silêncio. Continua-nos a palavra o Sr. Deputado André Ventura. O Sr. Ministro, obrigado pela resposta. O Sr. Ministro, a diferença é muito simples, é que em nenhum momento André Ventura é citado como suspeito desta operação. E essa é uma grande diferença neste caso. E essa é uma grande diferença neste caso. Porque, se olharmos para o que diz a Polícia Judiciária, o Ministério Público, falam em seleção de pessoas de confiança, faturas falsas, acordos com os responsáveis, Fernando Medina e Duarte Cordeiro, membros do seu Governo, com posições estratégicas, não é André Ventura. E por isso o Sr. Primeiro-Ministro pode tentar fugir com isso, mas a Justiça pode tardar, mas não vai escapar quando o dia também assim chegar. Aliás, oh, oh, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro também não pode falar muito, porque foi precisamente neste caso que, quando foram à Câmara de Lisboa, encontraram documentos relacionados consigo e com a sua atividade, na contratação do Dr. Joaquim Mourão. E, portanto, quem veio do Castelo Branco para resolver os problemas da Câmara de Lisboa, talvez o Sr. Primeiro-Ministro tenha mais a esclarecer ao país sobre isto do que eu. É o que diz aqui o Expresso. O PJ está a investigar papel que pode ligar Joaquim Mourão ao mandato de António Costa. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro talvez tenha mais a dizer do que eu. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, há algo que tenho que lhe perguntar, porque ainda não lhe esclareceu. é se o Sr. Primeiro-Ministro acha normal que um elemento do CIS ligue para a casa de alguém a meio da noite. E eu gostava de lhe perguntar isso. O Sr. Primeiro-Ministro diz que tem base legal, eu estou convencido que tem base legal, etc. Agora, se o Sr. Primeiro-Ministro recebesse uma mensagem do CIS, que cito, lhe disse o seguinte, é bom entregar isto a bem ou a mal. A pressão política que vem de cima foi muito elevada, pergunto-lhe se não se sentiria preocupado com isto. E, portanto, o que é que fez até agora para evitar isso? É que o Sr. Primeiro-Ministro, desculpe lá, vindo de cima da parte do CIS só pode significar um nome. E esse nome é António Costa. Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado de André Ventura. A primeira vez que me dou de tema, relativamente ao tema que o apocantava anteriormente, eu devo-lhe dizer o seguinte, tendo sido eu oito anos Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o que acho muito estranho é quem quer que seja, faça uma busca à Câmara Municipal de Lisboa e não encontre um documento que seja assinado por mim. Eu garanto-lhe que durante oito anos assinei muitos documentos, muitos documentos, deve haver mesmo milhares de documentos assinados por mim na Câmara Municipal de Lisboa. Mas também há outra coisa que eu lhe quero dizer, Sr. Deputado, está para ficar totalmente tranquilo. Se sabe alguma coisa que deva comunicar à Justiça, ao meu respeito, agradeço que o faça. Porque há uma coisa que eu lhe posso garantir. É que eu todos os dias me deito, todos os dias me levando, com a minha consciência muito tranquila. Muito tranquila. E sobre o CIS, Sr. Deputado, para não andarmos sempre a falar de contradições e não contradições, e para ficar claro o que é que eu disse no dia em que aterrei em Lisboa, o jornalista da RTP pergunta-me, esta questão que se levantou sobre o CIS, o Primeiro-Ministro foi informado que o CIS foi chamado a intervir nesta questão? O CIS não foi chamado a intervir. Há um roubo de um computador que tem documentação classificada. O gabinete do Ministro fez o que lhe competia fazer, dar o alerta às autoridades, e as autoridades agiram em conformidade. Eu não fui informado nem tinha de ser informado. Ninguém do Governo deu ordens ao CIS para fazer isto ou fazer aquilo. O CIS agiu em função do alerta que recebeu e no quadro das suas competências legais. Nada mais tenho a acrescentar, Sr. Deputado. Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado André Ventura. Ainda há vemos de ver esses papéis assinados por CIS, Sr. Primeiro-Ministro, mas esta é outra questão que não é esta. Sr. Primeiro-Ministro, não tem nada a acrescentar, mas vai ter que acrescentar, porque está aqui para responder. E, portanto, duas questões. O seu Secretário de Estado adjunto está aí ao seu lado. Foi ele que disse ao Ministro João Galamba para ligar ao CIS. Segunda questão. O Sr. Primeiro-Ministro deu-lhes uma notícia nova. Informou o Sr. Presidente da República da atuação do Serviço de Informações. Disse, disse, disse há bocadinho. Que informou o Sr. Presidente da República do CIS. Agora não fuja à sua responsabilidade. Agora diga-nos lá, agora diga-nos lá o que é que disse ao Sr. Presidente da República e quando é que o Sr. Presidente da República foi informado de que o CIS atuou nestas circunstâncias. Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado e agradeço-lhe a pergunta, Sr. Deputado, porque se eu disse de alguma forma que tinha informado o Sr. Presidente da República sobre a intervenção do CIS, aproveito a sua pergunta para corrigir imediatamente. Eu nunca informei o Sr. Presidente da República sobre a intervenção do CIS. Fique claro. Muito obrigado. Muito obrigado. Continua-nos a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Está no uso da palavra. Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos? Sim. Apenas para recordar, Sr. Presidente, que tinha feito duas questões ao Sr. Primeiro-Ministro e não uma, apenas por isso, para que o Sr. Primeiro-Ministro possa responder à primeira questão sobre o Sr. Secretário de Estado Adjunto, António Mendonçamento. O Sr. Deputado continua no uso da palavra, tem tempo, pode insistir na questão. O Sr. Primeiro-Ministro tem tempo também para responder, portanto não vejo nenhuma razão para que haja uma necessidade de intervenção da mesa. Nem tem a mesa que dar tempo adicional ao Sr. Primeiro-Ministro, tem que dar tempo adicional à V. Exª. Faça favor. Insiste então, Sr. Presidente. Está insistido? Quero usar a palavra? Ah, muito bem. Sr. Primeiro-Ministro, para esta pergunta sou a forma de insisto. Faça favor, responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Eu insisto também. Eu não vou andar aqui neste rodriguinho de quem falou com quem, a que horas falou com quem. Não, e vou-me fingir ao que é essencial. Primeiro, desaparecidos documentos classificados, o que é que deve fazer qualquer autoridade, qualquer pessoa responsável? Comunicar de imediato às autoridades. Foi o que foi feito, e foi muito bem feito. O que é que as autoridades devem fazer? Devem, em função do alerta que recebem, do quadro de ameaças que têm estabelecido, agir de acordo com as suas competências legais. No meu entender, foi o que o CIS fez. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Sr. Primeiro-Ministro, desculpe lá insistir, teve ou não conhecimento que o seu Secretário de Estado adjunto disse ao Ministro João Galambra, particular com o CIS. Obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Vamos lá ver. Nós... Há aqui um mínimo de regras. E um mínimo de regras é o seguinte. Nunca me ouviu responder sobre qualquer conversa que eu tenha tido consigo. Pronto. Nem nunca ouvirá. Como nunca me ouvirá comentar o que é que eu falei ou o que eu não falei com o Ministro A, o Ministro B, o Secretário de Estado A ou o Secretário de Estado B. Está a perceber, Sr. Deputado? E, portanto, o Sr. Deputado tem o direito de responder, mas eu tenho o direito de dizer-lhe o seguinte. Eu não revelo publicamente as conversas que mantenho designadamente com os membros do Governo. Segundo lugar, a não ser nos termos em que legalmente possa ser obrigado a fazer. Segundo lugar, e quanto a esta história toda, cinjamos-nos aos factos, que é o mais relevante. Perante o desaparecimento de documentos classificados, a Chefe de Gabinete fez bem ou mal em participar às autoridades? Só acho possível uma resposta. Fez bem. Perante o alerta que as autoridades receberam e perante o quadro de ameaças que conhecem, entenderam que deviam agir, o meu entendimento é que sim, o seu entendimento é que não. O meu entendimento é o entendimento que não deve haver o menor risco, deve-se limitar ao mínimo o risco de extravio de documentação que está classificada. O Sr. Deputado acha que a documentação estando classificada não tem problema nenhum e pode ser de livre acesso. É uma divergência fundamental que temos, Sr. Deputado. Muito obrigado. Continua-nos a palavra o Sr. Deputado André Ventura. O Sr. Presidente, desculpe lá, insistir, eu vou insistir pela inésima vez. O sabia ou não sabia que o Sr. Secretário de Estado adjunto informou o Ministro João Galamba para recorrer ao CIS. É uma pergunta de sim ou não. Deixe-se lá tretas das conversas. Tenho a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, deixo mesmo tretas das conversas. Por isso não tenho nada a acrescentar. Tenho a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Sr. Presidente, devo dizer-lhe que tenho as maiores dúvidas que o Sr. Primeiro-Ministro possa responder assim nesta Casa e que não vai responder a perguntas dos deputados. E acho que lhe cabe a si, enquanto Presidente, fazer valer a lei e obrigar o Sr. Primeiro-Ministro a responder. E obrigar o Sr. Primeiro-Ministro a responder. Porque foi uma pergunta direta, fáctica e política. E acho que é assim que deve ser. Sr. Primeiro-Ministro, se não se importar, perante o órgão pelo qual é dependente politicamente, responda a esta questão. O meu entendimento é que cada deputado ou deputada é dono da sua pergunta e cada pessoa perguntada é dona da sua resposta. Portanto, se o Sr. Deputado quiser usar o tempo remanescente, faça favor. Se o Sr. Primeiro-Ministro quiser usar o tempo remanescente, faça favor. Não, Sr. Deputado. O Sr. Deputado fez a pergunta. O Sr. Primeiro-Ministro respondeu. O Sr. Deputado pode usar a palavra por mais 33 segundos e a tolerância à que tem direito. Se quiser fazê-lo, faça favor. Sr. Deputado, faça favor. Uma internação à mesa, Sr. Presidente. Desculpe lá. É que eu pedi-lhe a si que interviesse, o Sr. Presidente deu o seu esclarecimento e a sua decisão. E eu, nesse tempo que me estava a descontar, disse ao Sr. Primeiro-Ministro, novamente, para responder. Nos termos do Regimento tem que responder. Pode responder a mesma coisa, mas nos termos do Regimento tem que responder. Porque isto é a Assembleia da República, não é o Palácio de São Bento, nem o Jardim de São Bento. Sr. Deputado, entendo isso como uma intervenção e, portanto, nas regras do debate, se o Sr. Primeiro-Ministro quiser usar da palavra para fazer uma intervenção, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Eu reafirmo aquilo que disse. É o meu entendimento que a Chefe do Gabinete do Ministro das Infraestruturas agiu corretamente. É o meu entendimento que o CIS agiu corretamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Obrigado, Sr. Presidente. Isto envergonha à democracia. Envergonha à democracia. Envergonha o escrutínio que um Primeiro-Ministro deve estar sujeito e a proteção indevida a um Secretário de Estado, adjunto ou a membros do Governo, reforça bem a ideia de que, por isso, é que deve ser investigado até ao fim, e deve haver uma Comissão Parlamentar de Inquérito a esta atuação e àquilo que verdadeiramente aconteceu. Mas já agora, Sr. Primeiro-Ministro, já que não quer responder a isso, nem a outras coisas que hoje temos de atualidade, talvez queira responder isto. Isto foi o El Mundo. Sei que gosta muito de ir à Espanha, ter com o seu homólogo Pedro Sanchez. Isto foi o El Mundo hoje. Morre um bebê em Portugal após seis horas de espera de transferência para um hospital. O vosso milagre do Serviço Nacional de Saúde foi isto que deu. Há uma semana, o Sr. Ministro das Finanças dizia que estamos a ser notícia na Europa por boas razões. E estamos. Estão aqui as boas razões pelas quais estamos a ser notícia na Europa. A notícia de que morrem bebês à espera de ser transferidos para hospitais. Sr. Primeiro-Ministro, passámos por uma pandemia. Recuperámos de uma crise económica profunda. Sempre com o seu Governo, desde 2015. E ao fim de sete anos, o país não consegue ter um Serviço Nacional de Saúde que salve os seus bebês e que salve as suas grávidas. Sr. Primeiro-Ministro, desculpe-me usar esta expressão. Desculpe-me usar esta expressão. Mas a vida destas pessoas, o sangue destas pessoas, a história destas pessoas está nas vossas mãos e nas mãos da vossa incompetência. Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. O falecimento de qualquer ser humano, em particular de uma criança, mais ainda de um bebê, é seguramente um facto muito penalizador. A todos nos penaliza e a mim como Primeiro-Ministro, independentemente das circunstâncias que desconheço, em que o facto tenha ocorrido, penaliza-me particularmente. . . . . Obrigado.